Salve rapazes, suavidade na quebrada, estamos aqui em frente ao nosso cassino Four Dragons Peguei essa moto aqui pra mim E... o Azaide Colar lá no cassino Caligulas, que é onde a gente vai assaltar E... E fazer alguns serviços para o... O Paul Paulo, né? Vogo Paul E para o... O Rosie Que é o dono do cassino Dessa forma a gente vai conseguir se infiltrar Neles e... Posteriormente fazer o nosso tão esperado golpe Roubo ao cassino Caligulas, vamos lá Vamos ver o que que... O que que nos aguarda, né, meu? Olha que bonito, mano Caligulas, nossa, a gente vai roubar muito dinheiro desse lugar, véi A polícia ainda está atrás de mim Está atrás de mim, mas... Ainda... Cara, tamanho desse cassino, mano Dá pra jogar algum game Vamos tentar jogar um 21 aqui Ah... Aqui Vamos Por que 100, mano? Aposta máxima de 100 Que nem eu falei, né, da outra vez que eu joguei lá no meu cassino Antes dava pra você apostar bem mais É... Vou dobrar minha aposta Que eu acho que vai vir um 10 Boa! Nossa, ganhei 200 conto Tá bom É... Na versão de Play 2 dava pra você... Oxi, pra onde que eu tenho que ir? Dava pra você apostar muito dinheiro, tá ligado? Olha o segurança E daí você ficava rico Ou você ficava devendo pros caras Mas... Acho que eles... Tipo, era muito fácil, tá ligado? Então, olha, eles colocaram... Aí, acho que eles colocaram... Ou tem que ter uma... Não, acho que é assim, rapaziada Acho que de tanto você jogar Você vai adquirindo... Experiência ou habilidade, se eu não me engano Eu acho que é isso Eu não tenho certeza Mais pra frente eu tento E daí você vai podendo aumentar mais, se eu não me engano Sei lá Mas vamos lá pra missão, que é o que interessa Intensive Care Intensive Care O que é isso? O que é isso? Então, quando eu saí, eu comecei a representar a Libertadores de Bob, e é assim que eu acabo aqui. Mas não uma família confiaria em outra família para dirigir o casino, então eu estava colocando por ele para a festa. Então, agora eu digo que uma família é morta e culpem o outro. Meu único amigo é um pão chamado Tony. Tony. Você não vai encontrar alguém em minha vida e não vai vir para ele. Ah, ah, ah. O Sendakos estão no morro, ok? Eu quero dizer, algo terrível aconteceu com Johnny. Eu quero dizer, ele está com uma shock e confiante em um hospital em toda a terra. Agora, os Pirellis, eles vão ter essa oportunidade de roubar ele. Agora, se qualquer golpe entre as famílias se derrubar em minha turnê, eu vou ter o ax, bullet, machete, bullet. Ok, ok, relax. Eu vou vir para o hospital e mover o corpo ou algo. Aqui você vai, meu amor. A coisa que não é tão ruim, não é? Ah... Jonathan Dacos from the hospital. Rapaziada, vou ser sincero com vocês, eu não entendi muito bem. Eu não entendi muito bem, não, rapaziada. Esse... Essa conversa. Vou, sinceramente, vou ter que dar uma olhada aqui. O que que aconteceu. Esse... Puta, eu sempre esqueço o nome desse safado, cara. Desse... Como é que é o nome dele, cara? Aqui, cadê, cadê, cadê? Rose, né? Rose. Rose é o dono do Caligulas. Ele está falando que está passando por alguns problemas com outras famílias. Rapaziada, vamos fazer o seguinte. Primeira missão com vocês que eu vou fazer sem entender nada, 100%, rapaziada. Eu estou indo num... parece num hospital. E vou mexer, vou... Rapaziada, não vou falar merda. Vamos fazer... simplesmente fazer a missão aqui. Desculpa, mas essa aí eu vou ficar devendo para vocês, porque eu não entendi muito bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá, eu acho que os caras iam matar um tal de Johnny Sindaco. E daí... É... Eu tinha que vir atrás dele e pegar ele, tá ligado? Para salvar ele. Porque o cara estava no hospital. E eu cheguei ali, a mulher falou que deve ter... Aí eu falei, ah, eu estou aqui para buscar o Mr. Sindaco, né? O Sr. Sindaco. Ela falou, ah, Sr. Sindaco, acho que deve ter... Deve estar havendo um engano, porque uma ambulância já pegou ele aqui. Aí o que ele falou ali para eu fazer? Tá, alguém pegou o cara, né? O Johnny. E... Eu vou ter que ir atrás desses três quadradinhos para ver quem foi que pegou ele. Rápido, né? E os caras estão de ambulância, porque eles se fingiram ser médicos, né? Para pegar o cara. Vamos lá, rapaziada. Desculpa aí por não ter conseguido traduzir para vocês, passar o significado da missão mesmo. É que eu realmente, sinceramente, não entendi. Eu não vou falar uma bobagem aqui para vocês, para... Né? Não vou fazer isso, né, rapaziada? Então, vamos ficar assim mesmo. O que eu vou fazer? Tá, não é essa aqui. Falou para eu, tipo, meio que atirar ou, né? Passar um medo para a ambulância para ver como é que o motorista ia reagir. Aí, a partir disso, eu iria saber se era os caras da máfia ou não. Eu atirei, o cara freou ali, ficou suave. Então, não era eles. Vamos ver esse próximo aqui. Que já está aberto. Nossa, essa moto é muito ruim para empinar, velho. Tá parada? É eles, achei. É que eu estou sem carro, mano. De moto é foda. Ih, saíram, saíram, saíram. Ah, polícia. Sai, polícia. Nossa, atropelei a polícia. Deixa eu ver o que falaram ali, rapidão. Ah, tá. Falou para eu entrar rapidinho na... Na van, antes que a ajuda dos caras chegue, né? Aí, falou para eu levar a ambulância para uma fábrica de carne. Oxi. Nisso, eu estou com duas... Duas estrelinhas de ambulância. Oh, essa ambulância anda bem para caralho, mano. Anda rápido para porra, mano. Maravilhoso. Deixa eu ver para onde que eu tenho que ir. Nossa, está longe para caralho. Nossa, anda muito rápido essa ambulância, mano. Eu não lembro se no Play 2 era assim, não, hein, mano. Acho que não era, não. Ou essa ambulância da missão, em específico, anda mais rápido que as tradicionais. Não sei. Mas vamos lá. Estou indo para o lugar certo, estou. Sai fora, rapá. Nossa, anda rápido, hein, mano. Aí sim, cachorro. Sai, corno. Não está vendo o que eu estou passando? Nossa, o lag que deu aqui agora? Ah, caceta. Tá, falou que... Olha o cara lá atrás. Johnny Sindaco. Esse Johnny Sindaco, se eu não me engano, era personagem... Era personagem do... De outros GTAs, se eu não me engano. É ele mesmo, esse cara. É personagem de outros... De outros GTAs, se eu não me engano. Beleza, rapaziada. Ganhei 5 conto e abriu uma outra missão aqui. Bom, óbvio que tem aquela do Calígulas. E abriu uma outra missão aqui com os caras da Crash, ó. Vamos aqui, aproveitar que a gente já está aqui em cima. Deixa eu ver como é que eu chego ali, na verdade. Aqui por cima não dá para chegar, mas eu vou ter que ir por cima, porque... Senão eu vou ter que dar uma puta na volta. Eu vou tentar vir por aqui, rapaziada. Aí a gente já faz aquela missão ali com os caras da Crash, que é, né... O... Tempne... Polaski... E o... Hernandes. Os policiais corruptos. Aliás, fazia tempo que eu não... Né... Não trombava eles. Então vamos lá, né... Dar um salve, ver qual que é a fita. Ai... Deixa eu entrar por aqui já. Na verdade dá para eu ter entrado por ali, mas... Vamos por aqui já. Vamos ver o que eles precisam. Obviamente vão precisar que eu faça algum favor. Ou vão querer tirar satisfação, né... Ver por onde eu estou andando, o que eu ando fazendo. Ah, não. Treino não, velho. Oh, meu Deus. Bom que é curtinho. Mas por que aqui, né... Sei lá. Vamos ver qual que é a fita aqui que nos espera. Misapropriation. Os caras vão fazer um churrasco, mano. Vixe, os caras estão putos, hein. Falei? Os caras vão fazer um churrasco, mano. Os caras vão fazer um churrasco, mano. Os caras vão fazer um churrasco, mano. Eita, pô. Os caras vão fazer um churrasco. Os caras vão fazer um churrasco, mano. Os caras vão fazer o churrasco. Os caras vão fazer um churrasco. Beleza Vou pegar esse carro aqui Bom, eu cheguei lá Os caras se falaram Faz tempo que a gente não se tromba e tal Falei, realmente estava começando a ficar com saudade de vocês Enfim Aí ele falou que é o seguinte Eles iam fazer um churrasquinho ali Deixa eu ver para onde eu vou Nossa, está longe para caralho Rapaziada Mas dá para eu ir reto aqui Ou não Dá, pela linha do trem Depois eu pego uma BR Bom, enfim Eu vou dar uma resumida Ele falou que tem um cara da DEA De EA Se eu não me engano Deu uma travada a mostra Se eu não me engano é É do bagulho de antidroga É o bagulho de droga E um cara do FBI se encontrando E um está entregando para o outro Um dossiê Se eu não me engano Contando as provas De que os caras da Crash Os três ali Os policiais corruptos São corruptos Fazem fita errada Aí ele falou para eu matar os dois E roubar o dossiê Para não dar merda para eles Ou seja Basicamente é o que eles sempre fizeram comigo Pedindo favores e favores Em troca da minha liberdade Senão eles iam fuder comigo E ele falou que é no meio do O nome é Aldeia Alguma coisa No meio do deserto ali Vamos lá Estamos chegando perto já Nem precisou cortar o vídeo Vamos lá Achar esses caras aí Matar eles Será que dá para ir por aqui? Não dá Ai caceta Será que dá para eu vir por aqui Rapaziada Aqui ó Aí ó Lógico que dá Olha os caras ali Mas peraí Tem dois helicópteros Tem uns caras da FBI Mano Isso vai dar uma merda Ah vou chegar atirando em todo mundo mesmo Se foda Nossa rapaziada Vai dar uma merda isso aqui Matei todo mundo no barulho Mata aqui caralho Filha da puta Ei Acabou Acabou a missão Acabou a missão Nossa que fácil Matei um só Ah não mãe Peraí Aldeia malvada Calma aí Calma aí Rapidão Eu quero ver o que tem aqui Rapaziada Não tem nada Só umas casinhas Só fodida Tem umas Sanches ali Nossa Olha isso aqui rapaziada Sabia que tinha alguma coisa escondida aqui Cara Olha isso aqui Meu Caceta Só que eu troquei a minigun Né Nossa rapaziada Que bosta né Não queria ter trocado a minigun Enfim Tem dois helicópteros aqui A gente vai aproveitar e pegar Rapaziada Acho que dá pra ainda fazer mais uma missão Com vocês Ah não dá pra pegar o helicóptero Não tô acreditando Ah claro que dá Acho que ainda dá pra fazer mais uma missão Com vocês aqui rapidão Porque as missões foram curtas demais né Vou dar aquela cortadinha Básica Beleza rapaziada Tamo chegando aqui no Caligulas Tamo chegando como moleque No estilo ou não Ó Ó o pouso do moleque Eu vou tentar entrar ali ó Quer ver? Ah moleque Nunca Nunca duvido da minha capacidade Ó Nossa Botando terror Ai caraii 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 Calma 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 Tudo com o controle Ó Ó Hahaha moleque Aqui é piloto profissa Fih Sou habilitado Fih Aí ó Na porta do bagulho Vamo lá Vamo lá Vamo lá Fazer mais uma missão com vocês Porque essas aqui foram curtas Nossa Tô com metade da minha life ali Rapaziada Espero que essa próxima missão aí Não seja difícil Não vou me foder Vamo lá The meat business Eita pôr Vamo lá I'm back I am back Let's get this show on the road The good doctor has revived the patience Thank you Thank you Thank you Thank you No Absolutely not I'm still screwed Absolutely screwed But at least now I'm in What the fuck are we gonna Any minute now Some mafia bullet Is gonna splatter My brain All over the wall My wall Get a body Oh That's a great idea But you know what It ain't gonna work Okay Not this time No way No Look man Relax Get a grip Yeah You're right I need to get a grip Take control Yes Grab the full by the horn And show everybody who's boss I'm the boss I am the boss All right All right Let's tear this That's what I'll say So we'll be going Details Details Let's just Oxi Abatur Olha O helicóptero ainda tá aqui Caralho Vamos de helicóptero no bagulho Onde que é? É longe Nossa Fechou Será que ele entra? É Fábrica de carne Vamos lá Vai ver o que o fuzilzão na mão Né Fih Mas tá patrão Andando de helicóptero Será que essa fábrica não é a mesma Que o Michael fica Preso No GTA V Eu falei que ele vai E eu fico esperando nele E me implorou pra ir junto com ele Eu vou morrer Eu vou morrer muito fácil nessa missão Mano Tô com metade da life Porra Tá nervosão Esse cara aí não tem Não tem uma boa aparência pra mim não O cara ficou com medo de mim E morreu Tá tendo ataque Ele morreu Oxi Nossa Me fude Rapaziada Tô com muita pouca life Tá o cara olhou pra mim Ele perguntou né Pro quem Que é esse cara que tá comigo É Quem que é esse cara aí Calma aí Calma aí Calma aí Ele perguntou pro quem Que é esse cara que tá comigo Quem que é esse daí Quando eu saí de trás do Do quem Ele falou Meu Deus é ele Meu Deus é ele Aí tipo Teve um ataque cardíaco E morreu Aqui tá falando pra eu Proteger o Rosenberg O Ken Rosenberg Que tá comigo E matar os caras Um extintor aqui Nossa Esses caras tem uma life Forte hein mano Porque tem que dar Uma par de tiro neles Nossa Tô com muita pouca life Rapaziada Vai filho da puta E aí Para idiota Tá de brincadeira Tá de brincadeira né Ih fudeu rapaziada Eu preciso de um colete Rapaziada Nossa Nossa tem muitos caras Aqui véi Eu preciso de um colete Tô matando todo mundo Tô matando todo mundo Nessa porra aqui Tô matando todo mundo Sem dó nem piedade Tem uns caras aqui Filha da puta Tchau na cabeça Se liga rapaziada Nossa senhora Moleque é ninja Não é Tô quase morrendo Beleza É Falou que todos os caras Aqui estão mortos Mortos Agora é só sair fora Ah Não foi tão difícil Quanto eu imaginava não Rapaziada E o cara não levou Nenhum dano mano E ainda estamos de helicóptero Aqui Nossa Suave essa missão Foi até mais rápido Do que eu imaginava Tá Vamos levar eles para Ele falou que a gente Trabalha juntos Bem juntos Falei Falei não Na verdade Mas Só eu que fiz os bagulhos Só protegi ele Tá Eu não tô entendendo Muito o contexto Mas é Briga de gang Tá ligado Briga da máfia Tá ligado Rapaziada E estão querendo matar Esse Ken Rosenberg Que é esse cara Que tá comigo E eu tô meio que Protegendo ele Pra tipo Pegar confiança E me infiltrar Dentro do Cassino Calígulas Que é onde a gente Vai assaltar É Posteriormente Eu não sei Qual missão Que a gente vai Finalmente fazer Essa porra Mais Mas faz parte Do plano Aí Né Ó Ganhei oito Conta e mais respeito Abrindo uma missão Ali nova Vamos ver Qual que é Mad Dog Vixe Aí sim Aí a gente já vai Subindo pra outro patamar Rapaziada Vamos fechando por aqui Esse vídeo Eu vou descer ali No meu cassino Pra salvar o jogo De helicóptero Porque eu sou Patrão Cadê meu helicóptero Não sou o patrão Então vou de carro mesmo Enquanto a gente Finaliza o vídeo por aqui Fizemos três missões Fizemos um bom progresso Hein rapaziada A próxima missão Que vocês viram ali Que abriu agora É Mad Dog O nome dela Pra quem não sabe Mad Dog É um rapper Bem famoso Aqui no mundo Do Do GTA É como se ele fosse Mad Dog Dá pra lembrar Snoop Dog Porém Na verdade Ele é como se fosse Sei lá O O Dr. Dre Tá ligado Dr. Dre Dr. Dre Dr. Dre Como quiserem É Como se fosse ele Não é Como se fosse o Snoop Dog Não Então A próxima missão Que a gente vai fazer Tem relação com ele Eu não vou dar spoiler Spoiler Porque eu lembro Um pouquinho Dessa missão A gente vai conhecer ele E É isso rapaziada Temos mais uma missão Aqui que acabou de abrir Que eu vi aqui agora Tá ali no mapa Ali ó Que é a missão Opa Peraí 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 A Catalina acabou de ligar aqui pra gente Tirando onda Enfim rapaziada É isso Continuaremos no próximo vídeo Fazendo nosso progresso Tem mais uma missão ali Aqui dentro Que Eu não vou mais falar Sobre o assalto Porque eu não sei Quando que vai ser Essa porra Dessa missão Do grande assalto Eu acho que vai demorar Mais um pouquinho Mas vamos fazendo progresso Aí Temos mais uma missão Ali na frente Do Mad Dog Aquele MD Ali na frente Que também vai ser Uma missão É meio que uma missão Secundária Não faz parte do plano Do roubo Mas É uma missão Bem importante Para a história Fechou rapaziada É isso É nóis Valeu Falou Tchau Tchau